A Prelasia de Lábrea sediou nos dias 27, 28 e 29 de janeiro o sétimo seminário Laudato Si e Repan, Rede Eclesial Panamazônica, que teve como ponto principal amostras das realidades urbanas, indígenas e ribeirinhas dos municípios que compõem a Prelasia. O seminário contou com a presença do professor José Detone, da Universidade São Lucas, Porto Velho, Rondônia, que explanou a mensagem que o Papa nos transmite através da encíclica Laudato Si. A Laudato Si se tornou um livro até bastante volumoso, mas até no título ele já dá o conteúdo. Laudato Si é um italiano da Idade Média que significa louvado sejas. É o começo de um canto de São Francisco a Deus. Portanto, o livro já diz que nós, como humanidade, devemos olhar para Deus e louvá-lo pela natureza, pela criação. E o subtítulo do livro é Cuidado pela Casa Comum. Qual é a casa comum? Nós temos duas casas, uma a nossa, onde nós moramos, onde nós pisamos, onde nós almoçamos, etc. E a outra é a de todos, que é a Terra, que é o globo terrestre. Então, Casa Comum é a casa de todos nós. Assim como somos responsáveis pela nossa casa, pela limpeza, pelo cuidado, pela defesa dela, nós também somos responsáveis pela casa de todos. Então, todos somos responsáveis pela casa de todos. Isalene Tiene, membro da equipe de articulação da Rede Eclesial Panamazônica, nos falou sobre o que é a Repam e quais benefícios trará para os povos da Amazônia. Repam é a Rede Eclesial Pan Amazônica, que tem como objetivo articular as lutas, articular o que existe de trabalho na defesa da vida e na defesa dos povos que vivem na Amazônia, na grande Amazônia, legal, são nove estados. Então, há um trabalho para articulação das pessoas e também, principalmente, dos povos indígenas, dos povos ribeirinhos, dos povos da floresta, essas pessoas que lutam e que estão cada dia perdendo seus direitos. Então, a Repam quer ser uma rede de articulação dessas pessoas, desses povos, dessas organizações. Participaram do evento representantes das pastorais sociais, Instituto Chico Mende, Ribeirinhos, Indígenas, Polícia Militar e outros membros da sociedade civil organizada, onde elucidaram suas realidades e desafios enfrentados no dia a dia. O encontro contou com participantes das paróquias de Paunim, Lábrea, Canutama e Tapauá, os quais puderam interagir, debater e descontrair-se com momentos de espiritualidade, dança e conexão com a natureza. Márcia Oliveira, socióloga da Universidade Federal de Rondônia, que tem um trabalho voltado para as migrações, fronteiras e outras questões relacionadas à Amazônia, falou da oportunidade que o seminário traz em debater as problemáticas expostas pelos participantes. Um momento bastante oportuno para nós refletirmos os nossos problemas, para nós também trocarmos experiências sobre o que está sendo feito para melhorar a nossa vida, para articular, para nos mobilizarmos enquanto comunidades, grupos, instituições, nas localidades onde nós estamos inseridos. E ao mesmo tempo uma oportunidade importante para pensarmos juntos as possibilidades de intervenção ou de provocação do Estado, dos governos locais, da própria igreja, para darmos pistas, para estarmos juntos construindo pistas de atuação das instituições, ao mesmo tempo nós também como base, como comunidades, como é que nós vamos traçando então a caminhada, os projetos de comunidade, os projetos institucionais. Foram realizados trabalhos em grupos, nos quais foram apresentadas propostas de ação e intervenção nas realidades das paróquias. O comandante da 4ª Companhia, independente da Polícia Militar de Lábrea, Tenente Laureno Silva, falou da importância de se trazer um evento como este para o município. A gente adquire conhecimento, vê a dificuldade que está acontecendo na região da Amazônia, principalmente aqui na Caia do Purujo, onde vocês trouxeram pessoas capacitadas para transmitir esse conhecimento, onde a gente vai assimilar esse conhecimento e tentar, em cima desse conhecimento, fazer uns projetos voltados para a segurança pública, que está bem aqui no município de Lábrea. O coordenador de pastoral, Orlicoco, falou da contribuição deste encontro para a caminhada eclesial da prelazia. O encontro da Repam, a partir do documento da Laudato, do nosso Papa Francisco, que vem tratar da casa comum, o cuidado com a casa comum. A importância para nós é uma tomada de consciência de tudo aquilo que a gente vem fazendo e atos que nós cometemos, até às vezes inconsciente, que agride a natureza, agride o meio ambiente. Portanto, a Laudato, a nível de prelazia, foi um momento também de integração e de comunhão das nossas paróquias, dos quatro municípios. Isso contribuiu muito com a gente e para a gente na reflexão eclesial e pastoral. E bonito também que nós tivemos a oportunidade, nesse encontro, de fazer dele um encontro ecumênico com a participação de outras igrejas e os diversos segmentos da nossa sociedade. Então, é um momento de comunhão, um momento de somar força, em prol de um ideal comum, que é cuidar da nossa casa maior, da nossa casa comum, do nosso planeta. A gente espera que, a partir desse encontro, aconteça em cada município, em cada paróquia, ações concretas que visem melhorar a qualidade de vida, visem melhorar o meio ambiente. ... ... ... ...